Eu tava na Rádio 100, na Rádio 100, e o Xande Avião tava lançando um novo projeto e tudo. Aí chega a assessoria do Xande, ele diz assim, Bizerrão, ó, cara, faz essas perguntas aqui. Eu, como é, mano? Faz essas perguntas aqui. Aí o Xande entra, Bizerrão e tal, me dá um abraço, aquela coisa toda. Aí eu, com papel aqui na mão, ele disse, que é isso aí, Bizerrão. Eu digo as perguntas que eu tenho que fazer pra tirar. Que conversa, amassou, negócio de perguntas, vamos falar o que a gente quiser. Esse formato aqui de podcast traz uma vantagem nesse quesito, que é da diferença que tem com a entrevista. Essa dificuldade que você passou, realmente ela é imposta pelo formato da entrevista, que é você ter que chegar, você ter que ter um conhecimento sobre a pessoa e fazer perguntas específicas ali, direta, já sabendo qual é a resposta do cara. Profissional ou pessoal, né? Isso, isso. E esse formato aqui, como eu sempre, não canso de referenciar, que a minha referência é os caras lá de fora, e eu sempre assisto eles, né, que é o Flow, e eles traziam essa problemática e falavam abertamente que é assim, cara, a gente aqui, pelo contrário, a gente procura não pesquisar nada sobre a pessoa justamente pra gente conhecê-la, porque tem tempo disponível, o podcast tem tempo livre pra você conhecer a pessoa ali. E aí, durante a conversa, vai surgindo as dúvidas sobre a carreira da pessoa que você realmente não sabe. E que muita gente que tá assistindo também não sabe. vai ter vários fãs que vai tá lá respondendo antes do cara, né? O cara faz a pergunta e é isso aí, é assim, assim, assim. Tem uns fãs que ficam respondendo a resposta pelo convidado pra dizer que conhece sobre o convidado e o rosto não conhece. Entendeu? Tipo assim, era pra mim, tá aí, que eu sei mais do que é tu sobre o cara. Só que não é isso, o formato... A ideia não é essa. A ideia não é essa. O formato é realmente pra gente se conhecer aqui ao vivo e a galera também conhecer. E aí, quando você não conhece, traz também uma possibilidade de você formular perguntas que você não faria se você conhecesse. Entendeu? Então, eu fico mais numa zona de conforto, a mais por causa desse formato também. Porque, assim, se alguém tem alguma curiosidade, se não tiver, eu vou dizer. Eu não pesquiso nada. Eu posso não conhecer o cara. Eu posso receber o cara aqui, eu não sei quem é, não. Mas eu não vou atrás de pesquisar nada com ele, não. Eu vou... Aí, por isso que ainda dá esse friozinho, porque eu digo assim, rapaz, será que vai dar certo esse negócio? Será que vai fluir? E acaba que fluir, entendeu? Por causa da naturalidade, da honestidade, do bate-papo. É porque aqui nada mais é do que um bate-papo. Bate-papo. Às vezes, os caras já chegam para dar entrevista à gente, já vêm com release, já. Chega a assessoria do cara e diz, ó, as perguntas são essas. E é? Como aí? Aconteceu uma... Eu estava na Rádio 100, na Rádio 100, e o Xande Avião estava lançando um novo projeto e tudo. Aí chega a assessoria do Xande, ele assim, diz, não, ó, cara, faz essas perguntas aqui. Eu, como é, mano? Faz essas perguntas aqui. Aí o Xande entra, Bezerrão e tal, me dá um abraço, aquela coisa toda. Aí eu, com o papel aqui na mão, ele disse, que é isso aí, Bezerrão. Eu digo, as perguntas que eu tenho para fazer para ti. Ele, que conversa, amassou, negócio de perguntas, vamos falar o que a gente quiser. Aí eu, quem manda é você, comandante. Eu estou aqui, é para a gente brincar, bater um papo bem descontraído. E tem artistas que não. Se você sai, já o Gustavo Lima. O Gustavo Lima chegou para me dar uma entrevista lá na Rádio 100. O Isaías me liga, diz, eu estou indo para ir com o Gustavo Lima agora, velho. Eu digo, homem, não fresque não. Estou, pô, estou indo para ir agora. Eu digo, mande o homem trazer a viola. Aí ele, não, é uma entrevista. Eu digo, traga a viola do homem, velho. Vou perder a oportunidade? Quando o Gustavo Lima chegou, eu disse, cadê a viola? Aí ele olhou para a segurança dele, mandou ele lá no carro, trouxe a viola. Meu amigo, a gente fez uma festa dentro do estúdio. Mas imagina. O cara não estava ali preparado para eu fazer perguntas que toda rádio faz. Pergunta que todo entrevistador faz. É o que você faz de diferente, é. Se você for perguntar as mesmas coisas que todo mundo pergunta, você não podia estar me trazendo agora a segunda vez. Eu ia responder as mesmas coisas? Está entendendo? Então, é isso. Quando eu vou entrevistar o Gleice Gavião, quando eu vou entrevistar o Tony Guerra, a galera toda, claro, a gente relembra do início, a gente relembra que passamos dificuldades, a gente bate papo e aquela coisa toda. Mas a gente tenta vivenciar o que a gente gosta. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte e eu convido a você para se inscrever no nosso canal clicando aqui nessa bolinha. Valeu!